O DER, o Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, concluiu a recuperação do trecho da BR-418 em Teoflotone. A liberação do tráfego foi realizada depois de dois meses de obras. O trecho de 25 metros foi liberado sem restrições para o tráfego. O diretor do DER comentou a entrega do serviço concluído. Nossas equipes de manutenção, num trabalho incansável, dia e noite, conseguiram, nesse final de semana, no domingo, liberar e desobstruir completamente a rodovia, fazendo uma nova pavimentação com serviço de drenagem, de bueiro, todo pronto, reafirmando o nosso compromisso de devolver para toda a população o direito de ir e vir de utilizar essa importante rodovia que conecta a nossa região com o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Em novembro do ano passado, uma erosão reduziu a pista. O DR havia limitado a passagem a um veículo por vez no sistema Pare e Siga. Depois, pôs limite à carga de 45 toneladas. Mesmo com o período chuvoso, nos últimos dois meses, o serviço foi concluído. A MGC-418 tem 177 quilômetros entre Teoflotone e a divisa de Minos com a Bahia. Passa por cinco cidades. E é um importante escoamento para o transporte de carga, mas também para o turismo. Essa é uma importante obra para quem vai viajar no carnaval. A BR-418 recebe, em média, 7 mil veículos por dia em condições normais. Em períodos como os do carnaval previsto para este mês, a Polícia Militar Rodoviária alerta os condutores que existem outros problemas. A MGC-418 tem algumas questões relacionadas à sinuosidade. É uma via estreita, com pouco acostamento. O DR fez essa restauração, mas temos alguns pontos que ainda necessitam de algum ajuste. As viagens precisam ser planejadas, segundo o militar. Cabe à família planejar a viagem com bastante cautela, descanso, intervalos, parado em postos de combustíveis ou restaurantes, para que essa viagem seja tranquila. Além da rodovia cheia de riscos, a Polícia faz outro alerta. Esse planejamento deve ser com um tempo um pouco maior, devido aos problemas causados pelas chuvas. Planeja a viagem, aproveite com a família para que tenhamos um carnaval bastante tranquilo. Temos aquela questão de pessoas que não descansam, saem do serviço apressadas para realizarem as viagens. E lembre-se, trocar de motorista no percurso não resolve o problema. Aquele passageiro também cansa nas viagens mais longas.